A cena desesperadora provocou o engarrafamento e uma série de vídeos que logo começaram a circular nas redes sociais. São vídeos como este, produzidos por quem presenciou de perto um homem completamente descontrolado, tentando matar a ex-companheira. A situação aconteceu exatamente aqui, na ponte do rio Itacaiunas. A tragédia só foi evitada graças a ação rápida da polícia militar. Dois policiais estavam indo para o trabalho no quarto BPM, quando se depararam com a situação. O homem tentando jogar a mulher da ponte. Com a ajuda da população, os policiais não mediram esforços para retirar a vítima do ex-marido. Neste vídeo, é possível ver quem presenciou tudo de perto, narrando a situação. Em cima da ponte aqui agora, o rapaz pegou a mulher aqui pelo cabelo, estava jogando a mulher para o outro lado, ele conseguiu atravessar a mureta, a polícia passando bem na hora, de moto. De acordo com os policiais, tanto o acusado quanto a vítima apresentava sinais de embriaguez. Transtornado, o homem quase se tornou mais um autor do crime de feminicídio em Marabá. Ele deu bastante trabalho para os policiais. Sem identificação, foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no núcleo Cidade Nova, e agora está à disposição da Justiça. Tchau. Tchau.